E aí e fala galera do canal Retro Games Evolution e hoje a gente vem com mais um vídeo aí galera hoje com um vídeo diferente hoje o vídeo é para galera aí do TV Box galera do TV Box aí um novo sistema aí para quem né assistir os vídeos do sistema do Reptick percebeu que não tem os jogos da Neo Gel né no sistema Reptick então eu vou tá colocando um sistema aí que tem os jogos da Neo Gel tem os jogos da Capcom tudo certinho aí legal para quem não quer pegar aquele aquela pacoteira de jogo e ter 5 mil jogo e acabar só jogando dois ou três tem muita gente que tá mandando mensagem para mim disso daí então para galera do TV Box a gente vai lançar o cocav game beleza antes de continuar o vídeo galera convida a todos a se inscrever no canal dá uma curtida curtida compartilhada aí para ajudar a crescer o canal beleza e quanto mais quanto mais inscritos tiver já tá chegando aqui quase no 100 antes eu tava pedindo 50 agora sem é isso aí galera valeu isso mostra que galera tá gostando aí dos vídeos e muito obrigado aí responderei lá no Discord sempre que eu puder porque como eu citei nos outros vídeos eu tô fazendo umas mudanças aqui em casa então eu não tô direto no Discord beleza vamos lá quem quiser aí eu vou deixar o link do cocav na descrição tá vou deixar na descrição aqui e vou deixar também lá no canal Discord beleza quem quiser também baixar os packs lá do PC só entrar no canal Discord ou notícia conversar com a galera é lá beleza então vamos lá tá bom é eu tô usando a TV Box que eu vou usar no vídeo é a TX9 beleza eu vou testar com a TX9 eu já testei uma vez com a MX9 com a 4k algumas de uns lagzinho outras não depende muito aí de quantos giga de RAM você tem para rodar o emulador está lá vai rodar vai mas às vezes pode dar umas travadinhas uma queda de ali outra ali mas o importante pelo menos é testar né é um emulador simples de testar ou de instalar e vamos lá já falei demais bom vocês vão fazer o seguinte eu vou fazer o método do pendrive ou vocês podem fazer aí pelo navegador de vocês tá da própria TV Box eu vou fazer pelo pendrive que eu achei melhor né é o método melhor que eu achei mas se vocês que já tem a mãe aí da TV Box de vocês aí façam pelo 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 navegador beleza vai no Google lá no Google no navegador que você tiver digita cocav game apk beleza é o primeiro já aqui ó clicou aqui ó ok aqui ó esse carinha aqui ó vamos lá baixar ele então tem que esperar aqui ó os 10 segundos tá para poder acender aqui tá bom vamos esperar beleza acendeu clicou ok e beleza vai ser redirecionado para outra página é mais 20 segundos aqui tá vamos esperar vamos aguardar e depois aí vocês colocam na raiz do pendrive de vocês aí ou então baixem para dentro da pasta downloads do tempo do seu TV Box aí beleza 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 vai começar a fazer o download aqui automático e se for na TV Box ele vai fazer automático vai mandar para a pasta fa é da lá da Files Explorer da TV Box aí dentro da pasta downloads vai tá lá o o cocav vai estar escrito desse jeito aqui ó e beleza agora vamos pegar vamos copiar ele vamos copiar eu vou copiar para o meu pendrive aqui ó deixa eu ver qualquer como que tá meu pendrive tá escrito isso daqui ó beleza eu já tenho aqui tá aí vocês pegam e cola vai ficar assim ó na raiz beleza na raiz do pendrive de vocês ok então vamos retirar aqui o pendrive e vamos espetá-lo lá na TV Box beleza beleza agora a gente vai para TV Box vamos para TV Box aqui vou dar dois cliques vai crescer aí a tela do TV Box beleza então aqui a gente já tá na minha TV Box de vocês dependendo do modelo aí mas é sempre o padrão é sempre a mesma coisa né então vamos lá vamos lá em file explorer na pasta file explorer do seu TV Box e o meu já tá aqui no pendrive caçem aí o pendrive aonde fica o pendrive de vocês e já tá aqui ó o cocav aperto ok beleza e instala ele vai instalar o meu já está instalado tá então não precisa instalar de novo só tô mostrando o caminho aqui para vocês beleza a uma coisa legal se o de vocês tiver esse clear memory esse negócio de limpar memória aqui é legal vocês apertarem aí ó porque limpa os programas que você não está usando então para jogar é melhor então se você vai usar TV Box para jogar aí você deixou alguns programas abertos aí você clica aqui ele limpa o cache do da TV Box e fica mais leve entendeu então vamos lá ele vai instalar esse carinha aqui ó que é o cocav game então vamos ao teste vamos clicar aí ele vai perguntar umas coisas no no começo né vocês cliquem em ok e vai sair nessa tela aqui beleza ele vai perguntar o negócio da rede tal vocês dão só ok eles vão vir para essa tela no começo ele vai demorar um pouco para carregar porque ele vai reconhecer a rede lembrando que é um aplicativo chinês tá então a maioria das coisas não tá escrito chinês a mas isso isso acaba atrapalhando mano ah se vocês foram ver aqui atrapalha um pouco ó tem umas rons aqui mas pela capa do jogo já dá para entender então ó aqui né aqui já tem o Cadillac mas a gente quer caçar as rons de Neo Geo né é um outro super emulador eu aconselho a galera usar tanto Reptick contra o cocav tendo os dois você joga na sua TV Box aí de boa beleza então vamos lá eu costumo vim aqui em catálogos ó entendeu aí eu venho aqui embaixo aqui que tá o segredo ó entendinho Mega Drive Super Nintendo Game Boy Advance e Arcade é esse daqui que a gente quer entendeu entendeu então vamos lá cliquei em Arcade deixo aqui em ao mesmo então vamos lá aí ó olha a maravilha aqui ó tá os jogos aqui ó Last Blade não tem no eu não me engano não tem no no Reptick vamos só no que não tem no Reptick ó era o Fighters 2 não tem no Reptick entendeu era o Fighters 1 também não vamos descendo aqui ó eu já fiz o download porque demora tem um eu vou fazer um download de uma outra ROM aqui e vocês vão ver que tem uma setezinha aí como é tá vindo da China então demora um pouco para baixar mas eu descobri um macete aqui vou passar para vocês aí no vídeo beleza vamos testar os jogos que não tem no Reptick então vamos testar aqui o Aero Fighters para vocês verem ó beleza vocês vão clicar em download ó ele vai fazer o download eu já baixei o jogo entendeu mas ele vai fazer o download depois eu vou só testar depois eu vou fazer um download de um outro jogos de um outro jogo para vocês verem funcionando então vou dar start aqui ó ó aqui dizem eu não testei mas diz aí o aplicativo que dá para jogar online dá para jogar online então se for colocar um taking aí você vem net game joga online eu não testei eu vou testar depois é que o meu interesse mesmo era no jogo no local você vem local game aqui ó que faz você vai jogar single player né beleza o jogo vai carregar interessante ó aqui vai tá aqui no meio onde tá o controle de arcade vai tá player 1 e player 2 você seleciona aperta ok aqui e seleciona game controller se você tiver usando um controle claro você vai ter que usar um controle USB beleza para mapear o controle vocês vem aqui em pé de settings ó entendeu aí ó aí vocês vem aqui ó start queimar eu já tô com meu controle plugado então ó de novo start queimar deixa eu abaixar um pouco o volume aqui beleza start queimar ele vai falar pressione qualquer botão exceto o back e o esc beleza vou apertar aqui o x beleza lá ó pressione para cima cima esquerda baixo direita aí a b c d no no né o gel né então a b c d ficha e start beleza já era então a gente vem aqui já tá mapeado fecha essa parte apertou ok de novo ó lembrando que como é que volta naquela parte lá dos conhecimentos não tem screen controle setings é aqui em controle setings tem que você tem que tá com o controle no player 1 que vai ver se não tiver esse símbolo do controle no player 1 você tem que apertar ok aqui e deixar o controle no player 1 só faz isso uma vez que o jogo tá se eu não me engano é uma vez que você faz só e não precisa fazer de novo e uma vez você configurar já fica salvo para todos os jogos beleza então depois só dá start game e correr para o abraço meu amigo então vamos lá apertei select coloquei a ficha vamos fazer o teste no aero fighters aí ó quem tava sem se matando aí para colocar as rons da neo gel aí no réptico ou usando algum emulador de neo gel nem precisa mais só usar o cocavo ó e roda legal dá umas quedinhas de frame mas a gente tá jogando no android né galera a minha tv box eu nem sei se ela tem os giga de ram que tem que ter né porque é tanto clone né mas o importante é que tá rodando e dá para jogar e é isso que importa é isso aí beleza para sair de jogo vocês vão ter que eu eu não descobri outra tecla de atalho alguma coisa eu vou apertar flecha para trás no controle da tv box mesmo aí vem aqui kit beleza saí de jogo beleza vamos vazar aqui é agora eu vou baixar um jogo vou baixar um jogo leve aqui para vocês verem primeiro vou mostrar a lista né vamos mostrar a lista e ele demora mesmo para carregar tá galera porque a gente tá no servidor chinatau entendeu então vai demorar mesmo para para carregar legal que ali do lado direito ó se vocês forem ver tem o tamanho da roma tem lá escrito um negocinho chinês em cima tá escrito arcade embaixo o tamanho da roma então quanto menor a roma for mais rápido bom vamos baixar outra aqui ó eu falei ó como eu tô no chinês então demora um pouquinho para baixar o fatal fúria fatal fúria quantos mega 8 megas a fatal fúria 2 não ah vamos baixar o teking né que a galera queria ver teking então vamos baixar o teking teking ó ficou tudo em chinês agora tem que ir pela foto mesmo agora lascou eu tô no que tô no no de eu tô no em ninja masters muito bom esse jogo em e o legal disso tudo no tv box galera porque tipo assim ah é eu não quero ter o jogo da sailor moon nada contra a sailor moon eu gosto para caramba é um beat em up da hora ah eu não quero ter o power shint mas eu quero ter os real boots então você não vai pegar aquela aquela quantidade de 12 mil jogos encher linguiça e depois tal tudo entendeu não você vai jogar você vai fazer a solução a sua seleção você vai baixar só as nata para você entendeu só os jogos que você quer mesmo que eu achei legal ó samurai 2 samurai 2 também mas o pessoal tava me falando dos teking ó fighter né então vamos baixar o teking ó fighter aqui que o foco é ele a intenção do vídeo vai ficar longo mesmo que é um vídeo tutorial então não tem jeito aos street aqui ó eu pensei que tinha acabado mas não tá carregando mais tem jogo hein aí ó teking ó fighter beleza eu já baixei o 97 então vou colocar aqui o 98 vamos ver o 98 ó 98 tem esse aí aqui deve ser bom eu vou baixar esse de 29 megas aqui vai demorar um pouco vai mas vamos lá eu não vou cortar vídeo não vou editar vídeo vou mostrar para vocês para ver como realmente funciona mano ó quando vocês clicarem aqui no teking ó fighter vocês vão vir aqui em download ó ele vai baixar rom e lá a barra carregando aí é onde vai ter que ter a paciência né depende da internet de vocês e depende também se os chineses lá tão tão legal aí numa base do download aí né vamos ver se vindo de outro país meu amigo é a tendência é demorar mesmo e vamos aguardar qualquer coisa vocês adianta o vídeo aí pra frente também né o youtube tem suas ferramentas enquanto isso eu vou tomar no meu café ah o macete que eu falei galera já explicado aqui às vezes essa barra verde aí ela para ou ela vai se 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 arrastando entendeu se você clicar no pause e esperar uns dois segundos e clicar de novo você vai ver que o download vai começar de novo pause é para aplicar no pause não vai clicar no cancel ou estão no close ali que aí você vai ter começar tudo de novo é pause entendeu até agora tá indo bem tá baixando legal aí a rom mas se caso ela enganchar aí ó eu clico no pause espera um tempinho depois eu clico no pause de novo e aí ele volta nessa velocidade aí entendeu até terminar o download então isso daí ficou legal galera lembrando que eu só testei jogo da neogel aqui no cocave hein eu uso mais o reptique também depende da pessoa às vezes a pessoa gosta mais do cocave outra pessoa gosta mais do reptique é bom deixar os dois o combo é você deixar os dois que aí não vai faltar jogo pra vocês aí e outra coisa lembrando que a gente tá no servidor tá a gente tá puxando jogos do servidor então já vão baixando os jogos e deixando aí porque ninguém sabe até quando vai durar esses servidores aí se eles entram eles entram em manutenção também eles ficam lentos então tem que ter paciência tá não adianta depois me mandar mensagem falar ao servidor parou mas é um servidor de aplicativo não fui eu que fiz o aplicativo entendeu só tô passando a ideia ok compartilhando aí com a galera do canal aí beleza então pelo jeito ele fez o download agora ele vai extrair meu deus eu baixei o que a coleção completa do tequim acho que agora ele tá instalando e aí e aí eu nesse cocave eu vou fazer o seguinte eu vou baixar todos os neogel e deixar guardado também tem que ter memória né que nem essa tx9 aqui ela tá com 32 gigas de memória e eu não sei se eu não me engano esses aplicativos aqui eles só salva na memória interna entendeu eu não sei se ele salva não fosse tanto tanto eles ele eu acho que não salva na memória externa ou não pendrive ou não hd externo então é mais para vocês mesmo selecionar os jogos que vocês gostam mesmo entendeu não pegar aí achar troceta os jogos aí e você não acaba nem jogando o ruim da tv box é isso ela tem um certas limitações mas ajuda de qualquer jeito é jogatina do mesmo jeito beleza já instalou o jogo já olha lá dá pra jogar online ó depois a gente testa isso depois eu vou fazer uma live só desse 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 cocave aí rachas online no cocave pronto então vamos lá local game tá carregando o jogo olha lá vocês perceberam que já colocou o controle ali ó tá vendo você só configura uma vez depois que você configurar já era entendeu vamos lá start game é 98 hein galera vocês perceberam que tá corcado aí dos lados eu não usei o emulador tá como tá em chinês eu não mexi em nada pra não estragar entendeu claro que deve dar pra mexer se vocês forem mexer aí mexam com cuidado porque eu tô só compartilhando até onde eu mexia isso aqui beleza virei um especialista nesse emulador ainda não vamos colocar a ficha aqui vamos jogar uma ficha então rodando perfeito hein pôxa deu uma travada ali eu já ia já gelei e aí ae e aí e aí ae 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 e e Essa é o marrom chinesa, eu acho que eu baixei o marrom chinesa. Estou estranhando aquela cor do Vital ali do Pink. É assim, muito bom! Eita, o quanto que foi? Oxe, tem duas barras, agora que eu percebi! Aí sim! Oh, duas barras assim para tirar contra fica mais... Fica mais disputado, hein! Beleza! Vamos apertar aqui o ESC para sair do jogo. E kit! Ok! Ah, tem outra coisa também! Beleza! Aqui nós estamos na seção download, vamos voltar! Beleza! Voltamos aqui ó... É... Aqui em MyCocave, se vocês vierem aqui vão ser os seus jogos, tá? Eu não testei essas outras opções aqui porque eu não sei ler chinês, tá? Mas... Vocês vindo aqui... Tá aqui ó... Todos os downloads que eu fiz! Todos os downloads de todos os jogos! Vamos testar o The King of Fighter 97! Entendeu? E é isso aí galera! O negócio é jogar agora o Arcade no Cocave! Tem aqui em 97! Tem aqui em 97! E é isso aí? Muito bom Beleza, Tekken 97 testado Vamos dar kit Beleza, vamos voltar Testar uma outra aqui que pediram muito Pra mim testar duas, né Double Dragon Start Local Game pra jogar Local Beleza Start Game, já tá configurado o controle Vamos botar a ficha aqui Round 1 Fight Boa Perfeito É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Opa Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Quem gostou dá um joinha aí Opa, acabei relando aqui no Cabo HDMI da TV Box aqui Beleza Quem gostou dá um joinha aí Não se esqueça de se inscrever no canal Beleza Comentários, qualquer coisa Tamo lá no Discord, beleza E daí pra responder a gente responde E valeu galera, valeu aí pelo apoio Pelo 64 inscritos até agora Eu fico muito feliz com isso E se indica que o canal O pessoal tá gostando É uma comunidade Então a gente vai fazer ela crescer, beleza Valeu e até o próximo vídeo Obrigado